Aqui é Joel Zito Araújo, diretor do filme Meu Amigo Fela. Fazer um filme sobre Fela foi uma oportunidade de falar de África de um jeito diferente dos estereótipos que o colonialismo deixou no nosso imaginário. E Fela me trouxe essa chance, porque ele além de ter sido um músico genial, criador do Afrobeat, ele era também muito plana-africanista, muito apaixonado pela África. Embora Fela tenha influenciado muita gente no mundo, como Paul McCartney, tenha se encontrado, influenciado muito Gilberto Gil e Caetano Veloso, Embora Fela tenha sido um dos músicos mais importantes do mundo nos anos 70 e 80, disputando inclusive em popularidade como músicos fora do eixo, com o Bob Marley. O Fela ainda é muito pouco conhecido no Brasil. Eu acho que o que explica esse desconhecimento tem a ver com aquilo que eu mais gosto do Fela, que é a sua rebeldia, a sua iconoclastia, a sua atitude revolucionária. Quando você é revolucionário, e você fala a verdade, as pessoas vão vir e te machucar. Eu sou encantado com um filme como um todo. Eu gosto do que eu e minha equipe fomos capazes de fazer. Mas tem um encontro especial do filme entre o condutor do documentário, que é o Carlos Moura, o biógrafo oficial do filho do Fela Kut, com a namorada norte-americana do Fela, a Sandra Isidora, que fez a cabeça do Fela, que mudou os rumos da vida e da criação musical do Fela. Então esse encontro é um encontro inteligente, é um combate entre duas pessoas muito carismáticas, com visões distintas de Fela. E nesse combate, embate, encontro, tem ali momentos muito cômicos, muito dramáticos, momentos muito ternos. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica, clica.